Nosso negócio aqui é música popular brasileira e hoje o nosso convidado é o Renato Inácio, que já está aqui ao meu lado. Renato, boa noite. Obrigado pela participação aqui, Renato. Obrigado, eu que agradeço. Renato, eu queria que você apresentasse então os seus companheiros, formando o Renato Inácio Trio. É isso aí. Esse aqui é o Fábio Levati, guitarrista. E esse aqui é o Ricardo Blaine, que está me acompanhando também. Ok. Podemos começar com a primeira então? Vamos lá. Então bora. Confusão das palavras, então. Confusão das palavras? É. Mas é campanha eleitoral isso ou não? Não. Não, porque parece campanha eleitoral, como é uma palavra. Não. Então bora. Vamos lá. Não, porque parece aqui. Não, porque parece aqui. Não, porque parece aqui. Não, porque parece aqui. Não, porque parece aqui é um desiço, com a partir de uma palavra. Durmo, me confundo No meu sonho com as palavras Durmo, me confundo No meu sonho com as palavras As palavras a fugir Que já não querem construir Nem tampouco dizer nada Eu não posso ser formal Pois das palavras trato mal O que eu quero é ter calma Livre, nenhum ismo Nem por isso eu sou nada Livre, nenhum ismo Nem por isso eu sou nada De manhã fazer café Ligar pro Zé Qual é que é? Na revista o meu signo Quando o sol se esconder O que eu quero é ver TV A novela que eu assisto Palavra concreta, palavra embolada Palavra obscena, palavra bonita Palavra confusa Palavra machuca Palavra concreta, palavra embolada, palavra obscena, palavra bonita, palavra confusa Palavra machuca Renato, estava vendo aqui que você foi estudar em Buenos Aires? Foi E o que você foi estudar em Buenos Aires? Letras Ah, foi estudar letras? Mas o que? Espanhol? É, espanhol e inglês também E inglês também E por que em Buenos Aires e não, por exemplo, numa universidade brasileira? É, foi uma longa história Como é que é? É uma longa história É, uma longa história? Morava lá? Não, não, nunca tinha nenhum parente e nenhum amigo Ah E aí eu postei um vídeo na internet uma vez, no YouTube E um argentino curtiu o vídeo e eu já tinha desistido de tocar mesmo E estava numa fase de não saber bem o que estudar Não pensava em fazer música E ele perguntou porque eu não fazia, não estudava lá e tal E ele foi me passando os dados e aí foi numa época que eu fui no consulado e as inscrições estavam abertas e tudo foi coincidindo e eu terminei indo Era uma universidade pública ou não? Pública, a Universidade de Buenos Aires De Buenos Aires E é boa a escola? É, muito boa Eu gostei bastante Mas aí você concluiu o curso ou não? Não concluí o curso O que aconteceu? Não passou de ano? Não, eu passei sim Até o segundo ano e meio eu estava indo muito bem até Mas não me sentia totalmente realizado com aquilo Seu negócio era música mesmo? É E nesse meio tempo em que eu não me sentia tão realizado Eu resolvi tocar um pouco e aí foi que eu consegui compor a primeira música A primeira delas está aqui ou não? Está, é a música Distância Foi a primeira música que eu compus Distância Ah, está aqui, a terceira faixa Essa foi a primeira que você compôs? Você compôs letra e compôs a música também? Eu sempre componho letra e música juntos Esse CD que eu tenho aqui é autoral? É, todas as músicas são autorais São autorais Mas você tem alguma inspiração? Algum cantor? É, tem algumas influências Por exemplo? São muitas influências Do Brasil, por exemplo, eu gosto muito da Adriana Calcanhoto Desde que eu comecei a escutar música Eu já tenho uma admiração muito grande por ela Adriana Calcanhoto? Um outro, assim, de uma outra geração Eu gosto muito do Sérgio Sampaio também Eu acho ele muito bom Tá Bom, essa primeira música que a gente ouviu é Confusão de Palavras Confusão das Palavras, isso Tá Agora, eu estou vendo que aqui na capa do CD A gente colocou até ali para a gente ver melhorzinho Parece que tem um porão ali É porão aquilo ou não? É, é o porão mesmo É o porão da outra casa que eu morava Você morava no porão? Morava Que nem aquele personagem que morava no porão também? Não sei qual Tá brincando Mas aí você morava no porão? É, quando eu abandonei a faculdade e voltei para a casa dos meus pais e voltei para o Brasil Ah Era o único espaço disponível na casa Na casa dos seus pais? É, eu tive que ir para lá E foi lá onde eu terminei de compor o disco Compor as outras músicas Lá no porão? Isso, no porão Que esse é o retrato praticamente 100% fiel do que era mesmo o meu porão Sei Quem é que desenhou esse porão? Foi o baterista da banda do Anderson E ele nem sequer foi no porão para ver como era Não, ele imaginou o porão Eu fui falando para ele e ele reproduziu muito bem É que eu estou vendo uma garrafa ali, é vinho aquilo? É vinho mesmo É necessário Bom, vamos ouvir mais uma Qual que a gente vai ver? O porão? O porão Pode ser o porão? Agora a gente vai tocar Qual que a gente vai tocar agora? Agora a gente vai tocar a faixa 8 Ah, tem cola aqui? Tem Eu já tinha esquecido Qual que a gente vai tocar agora? Sincera Sincera, ok, vamos lá Vamos lá Sincera, ok, vamos lá Ensaia as palavras Prepara o cenário A trama Quantos amantes Será que essa moça Engana Tão dissimulada Olhos de ressaca Quem vai decidir se agora é tragédia ou drama? Me abraça, me ganha Me abraça, me arranha Sem prosa Me provoca Nosso bar já vai fechar Pra qual lado vou seguir? Pra qual lado vou seguir? Não preciso nem saber Ou talvez Talvez me despedir Seu vestido a balançar Caminhando por aí Dobra a esquina Dobra a esquina pra esquecer Que eu também Já te esqueci Já te esqueci Renato Como é que o pessoal te acha Na internet Na internet Tem o meu site Que é www.renatoinacio.com Renatoinacio.com Isso E Lá tem o disco Dá pra ouvir online Esse aqui? Isso Dá pra baixar grátis também Pra quem quiser Tem uns vídeos também Tem Tem dois clipes lá Que Dois clipes caseiros Que eu fiz Com os meus amigos É bem interessante Tem também endereço No facebook Tem No facebook Tá Inácio no porão Inácio no porão? Isso No facebook? Aham Tá E tem coisa já no youtube Também ou não? No youtube tem vários vídeos Vários É Inácio É Inácio no porão Também no youtube? No youtube também Tá bom Bom Nós vamos fazer então Aqui um intervalo Nessa nossa conversa Com o Renato Renato no porão Desculpa Renato no porão É o nome do site É o nosso convidado de hoje Que é o Renato Inácio Nascido e criado aqui em São Paulo Até a gente conversou agora um pouquinho Que ele estudou um pouco em Buenos Aires A gente faz um rápido intervalo E já já a gente volta Com mais música E mais conversa Aqui com o Renato Inácio Até já Bem Nós estamos de volta aqui Para a segunda parte Do nosso talentos Aqui do jornal da Record News Que você acompanha sempre Nos finais de semana Aqui na Record News Lembrando Que o pessoal Que se apresenta aqui É aquele mesmo pessoal Que Um dia Da semana Encerrou o jornal Da Record News Que começa sempre Nove da noite Quando tem horário eleitoral É nove e vinte Mas normalmente ele começa Às nove da noite Como o nosso programa Aqui no R7 E também na Record News Bom Eu estou com o nosso convidado de hoje O Renato Inácio Que está aqui conosco Juntamente com seus dois amigos Renato Eu estou vendo aqui Uma música Chamada Fascismo emocional É isso aí Eu já ouvi falar Em vários tipos de fascismo Mas fascismo emocional Acho que a primeira vez O que é exatamente O fascismo emocional Fascismo emocional A ideia vem de Não é quando o Mussolini Ficava chateado lá Lá em Bromo Não, não é É uma espécie de autocontrole Na cidade louca Que é São Paulo E de tanto ver as pessoas correndo E sofrendo por amor Ou coisas do tipo Ou em bares Ou em qualquer outra experiência O título do fascismo Veio disso Assim Uma espécie de autocontrole Na cidade maluca Que é São Paulo Sim Então o fascismo aqui Está identificado com esse autocontrole É isso? É um fascismo pessoal É um fascismo só das suas emoções Tá, um fascismo das suas emoções Tá bom É bom E onde é que você foi buscar esse nome? Esse nome Eu já tinha a ideia A música estava pronta E eu não sabia um nome adequado Eu vi um show do Leone E ele falava sobre outro tipo de situação De uma música dele Que eu acho que foi a Como Eu Quero Que ele falava assim Tem muita gente que se identifica com essa música Diz que é a música da minha vida Só que essa música é uma espécie de fascismo emocional Que a outra pessoa tem que ser exatamente como você quer E aí eu pensei que o fascismo emocional Eu usei, mas de outra forma Mas foi daí que eu tirei a ideia O dele, o fascismo emocional dele era o que? O autoritarismo? Isso, o autoritarismo Você é autoritário e tal Isso, para outra pessoa Você é ditatorial Você que manda na pessoa Isso Il dutia Comandante Isso aí O dele mandava em outra pessoa E o meu é para mandar em si mesmo Mandar em si mesmo Tá certo Bom, Renato Qual é que a gente pode ouvir agora? Agora a gente vai ouvir É a própria agora Agora chegou a hora dela Do fascismo? Fascismo emocional Depois disso você vai cantar a Giovannessa ou não? Não Não, não, não Brincadeira Hoje não Vai lá Vamos lá Um, dois Um, dois, três, quatro A cidade se atrasa Mas não sabe para quê Sem ter tempo pra nada Tudo passa, ninguém vê Não adianta ir pra casa Ou tentar se esconder Quando a festa se acaba Todo mundo pode ver Pelas calçadas Tantos passos Outra hora fui quase a ilusão De que era só meu este compasso Descobri sou mais um sem direção Não quero procurar O eu profundo Encontrá-lo e viver Pior que um cão A cidade voltando ao seu normal E eu pensando em fascismo emocional Pra poder controlar Tudo o que eu sinto A tristeza que dá A tristeza que dá No coração Você faz o favor De não pensar Se calar e seguir Se calar e seguir A multidão E sofrer e viver Pior que um cão Descobri sou mais um Muito bacana Muito bacana Muito legal Você tem se apresentado regularmente Em algum lugar Tem feito um show Como é que é a tua disponibilidade A tua carreira Nós temos um show Agendado no dia Sexta que vem Dia 12 Na FENAC Que é o show de lançamento Do disco físico Que Às 8 horas da noite Mas A agenda de shows A gente não costuma Fazer muitos shows Porque Eu não tenho Um produtor musical Ainda Mas você está à procura de um ou não? Sim, estou à procura de um Então vou me dar o endereço de novo É uma ótima oportunidade Para dizer isso Claro RenatoInacio.com RenatoInacio.com É o site E lá tem todos os contatos Tá bom Então os shows que a gente marcou Que foram poucos Eu mesmo liguei Marcando O Fábio também Foi em bar assim ou não? Não, são em lugares de São Paulo Que toca música Música autoral Música autoral Como O Espaço Valden Que era um lugar muito bacana Que fechou Fechou? Onde que era? Na Praça da República Ah, na Praça da República Ah é? Fechou? É um lugar que eu gostava muito E no Puxadinho da Praça Também é outro espaço Isso é na Vila Madalena? Isso, na Vila Madalena Então tem alguns lugares Que abrem pra Pra som autoral Que também não são tantos assim Em São Paulo E indo atrás sozinho Dificulta bastante A procura por shows A procura por shows e tudo Sim Quer dizer O que tem mais na noite então São shows de artistas já consagrados Autores já consagrados É isso? Sim, porque Talvez pra quem tenha já Algum contato no meio musical Isso seja um pouco mais fácil Mas pra mim que não tenho É um pouco mais difícil Sim Há quanto tempo está na carreira aí? Nós gravamos o disco o ano passado Esse Isso Que é o meu primeiro disco E foi A gente ensaiou de janeiro A gente saiu uns três meses Tocando uma vez por semana Que dá praticamente 24 horas de ensaio Gravamos o disco todo de uma só vez E em seguida a gente começou a fazer os shows Que a gente tem feito até hoje Que foram poucos até Mas a gente continua procurando shows E contatos e lugares pra gente apresentar Um deles O pessoal quiser acompanhar ao vivo Então é um show na FENAC Não é isso? Isso Dia 12 Na sexta-feira, dia 12 de setembro Na FENAC Morumbi FENAC Morumbi Fica o que? No Shopping Morumbi? Shopping Morumbi Shopping Morumbi Tá 20 horas Isso Entrada franca Entrada franca Aí pode comprar o CD Pode Tá Bom Na nossa sequência Qual é agora? Agora eu tenho que olhar na lista Então vamos olhar aqui Agora acho que é distância É isso? Agora é distância Tá Essa música teve alguma inspiração? Distância? Eu acho que ela é bem pessoal Ela fala sobre mudanças Que era exatamente o que eu tava passando Essa reflexão de vida De viver agora Ou garantir o futuro Ou pensar numa carreira acadêmica Como eu vinha pensando Ou fazer o que eu realmente tinha vontade Naquele momento Que era de compor e gravar um disco E fala sobre viagens E viagem e mudança Eu acho que é uma música bem interessante Então vamos lá? Vamos lá Um, dois, um, dois, três, quatro Está aqui ou um pouco mais pra lá Não posso exatamente precisar Pela janela da paisagem posso ver O mundo que nunca ninguém vai saber No outro verão eu tive um sonho Neste inverno tenho medo Deste frio nunca passar Eu que chorei mas foi segredo Pra esconder o desespero De viver ou esperar Não sei se longe ou aqui em algum lugar E ainda assim eu que posso imaginar A noite escura que já teve de descer Na longa espera, espero amanhecer No outro verão No outro verão eu tive um sonho Neste inverno tenho medo Deste frio nunca passar Eu que chorei mas foi segredo Pra esconder o desespero De viver ou esperar No outro verão eu tive um sonho Neste inverno tenho medo Neste frio nunca passar Eu que chorei mas foi segredo Pra esconder o desespero De viver ou esperar Renato, normalmente você se apresenta Com uma banda ou sempre acompanhado Teus dois companheiros? Não, nós somos uma banda Tenho um baterista também Aqui é uma versão acústica Com violões e baixo Mas a gente toca geralmente com Duas guitarras, baixo e bateria O conjunto tem nome? Nós não pensamos nisso ainda Renato, Inácio e banda Ah, e banda Que é a minha banda Porque como é um Embora nós sejamos praticamente como uma banda Mas como as músicas foram compostas por mim E eu de certa forma idealizei tudo Então saiu um CD solo Mas é como se nós fôssemos uma banda Porque nós sempre estamos juntos E eu sempre, na hora de produzir o disco também O Fábio me ajudou muito com a experiência dele Bom, como foi a repercussão na sua família Quando você disse Olha, não vou seguir a carreira acadêmica Eu vou virar múdia Foi deserdado ou não? Não, não deserdado Porque talvez não tivesse nenhuma herança Mas se tivesse, seria sim Com impacto na família Você em vez de ser professor Vai dar aula de espanhol Vai dar aula de português A aula de inglês Foi sim, foi muito difícil Não tive um pleno apoio não Não, não Mas com o tempo aí a gente vai ganhando Voltando e tal É, eu estou nessa fase ainda Pois é Eu tive uma decepção dessa na minha família A teve? É, meu filho mais jovem é São Paulino Aqui, a gente tem um aqui Tem outro aí Aqui tem dois que eu tinha Entendeu? Pois é, meu filho mais jovem é São Paulino Falei, meu, está deserdado, pronto Estamos rompidos Bom, gostaria de agradecer a gentileza de você Muito obrigado pela gentileza A gente vai ouvir uma saideira agora, vai? Vamos sim Antes eu queria aproveitar então para convidar todos Para você que nos acompanha aqui sempre No nosso JR News Talentos Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira No Jornal da Record News Com toda a nossa equipe Nossos comentaristas Nossos técnicos todos Que juntos fazemos aqui um telejornal Que nós não sabemos se é pior ou melhor do que tem na praça Mas você pode ter certeza que ele é diferente Então a gente vai encerrar o programa agora Com mais uma participação do Renato Inácio E os seus dois companheiros Vamos lá, Renato A gente vai tocar o terceiro copo Vamos lá, Renato Inácio Vamos lá, Renato Inácio É antes da lua chegar Que os deuses derramam o resto de vinho no céu Pra terra se embebedar Girar sem sentido o quanto quem não tem quem amar Se a tinta do quadro acabar Tem céu colorido vermelho nas franjas do sol Tem nuvem pro vento arrastar Causar outra chuva de choro pra telha dançar Mundo gira E quem sabe Tudo volte ao seu lugar Mundo gira E quem sabe Tudo volte ao seu lugar Você só fala o que pensa depois do terceiro copo Você só fala o que pensa depois do terceiro copo Você só fala o que pensa depois do terceiro copo Você só fala o que pensa depois Você só fala o que pensa depois do terceiro copo Você só fala o que pensa depois do terceiro copo Você só fala o que pensa depois do terceiro copo Você só fala o que pensa depois do terceiro copo Você só fala o que pensa depois do terceiro copo